Toro e Pancho O Poncho Feliz Ei, El Toro, olha lá, um gavanhoto Sim, hora do almoço, vamos pegar ele Caramba, ele fugiu Ainda não, Pancho, esta situação exige cérebro Cérebro? Onde vamos arranjar um? Não se preocupe, eu tenho todo o cérebro que precisamos debaixo do meu sombrero Debaixo do seu sombrero? Sim Mas o que está fazendo? Eu estava tentando ver o seu cérebro Cala a boca, idiota, e me dê seu sombrero Sim Ei, meu amigo gavanhoto, saia e venha participar da farra Veja, estamos dando uma festa com muito, muito sorvete Sorvete? Ei, eu quero um pouco, mas não tem sorvete aqui Claro que não, idiota Mas gavanhotos são idiotas, eles não sabem de nada É porque eles não têm um cérebro desenvolvido como o nosso Sim Arriba, arriba, arriba Anda-lê, 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 anda-lê Vámonos, 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 vámonos Um momento De quem você pensa que é esse gavanhoto? Meu e seu Pense de novo Seu e meu? Não Meu? Não Ai, desisto De quem é o gavanhoto? Ele é meu Vá procurar seus próprios gavanhotos Não adianta se esconder, senhor gavanhoto Eu sei que você está aqui em algum lugar Você, você, você me beijou Sim E por que será que você não se transformou num lindo príncipe? Idiota Vámonos, vámonos Arriba, 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 arriba Ei, gavanhoto, não queremos machucar você Venha cá Vamos brincar Veja, você pode brincar comigo Eu também sou um gavanhoto Ah, está vendo? Eu sou um grande gavanhoto brincalhão Um grande gavanhoto? Caramba, eu não quero entrar ali de novo, não Ei, Pancho, escute Sim Bem, Pancho, parece que jamais conseguiremos pegar esse gavanhoto É, ele é esperto demais pra nós Acho melhor irmos para a Ensenada, onde estão os gavanhotos idiotas Vamos Vamos Arriba, viva, viva Arriba, viva Nós cercamos ele ao touro Vamos entrar e pecar ele Calma aí, seu idiota. Lembre-se, esse gafanhoto pertence exclusivamente a mim. Eu vou lá pegá-lo. Oh, El Toro! Já achou ele? Está muito escuro aqui, mas acho que já vi alguma coisa se mexendo. É isso aí! Acerta ele! Ai, caramba! El Toro, você pegou ele? Não, Patio. Eu decidi dar a você a honra de pegá-lo. El Toro, você é um grande amigo. Muito bem, senhor gafanhoto! Lá vou eu! Vamo-nos, Patio! Vamo-nos daqui! Pra onde nós vamos? Vamo-nos para Ensenada, onde são os gafanhotos fracos e franzinos.